Fala galera, eu vou do Fultari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Estão bem, fala a verdade. Porque se você chegou aqui, é porque você vem em busca de salvação. Dizem as lendas, os mitos, que aqui é onde as coisas são canonizadas. Sim, e tudo porque temos um santo por trás disso. São canelas, o santo canonizador. Tudo que sai nesse vídeo, se torna realidade. Esse é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu. Eu sou um mero instrumento de vossa santidade, são canelas. Quer mandar suas perguntinhas pra aparecer aqui no vídeo? É bem facinho, é bem simples. Clica no link, deixa sua perguntinha pra aparecer aqui. Vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas. Começar com a pergunta aqui do Ariel Campos Pinto, que ainda não acredita no final do capítulo 1088. Ele está perguntando, será que o Garp lutou sério depois que os Swords fugiram da ilha? Teve a impressão que ele e o Alki-Gi se comunicaram de alguma forma durante aquele confronto e o Garp se deixou ser derrotado. Interessante isso, né? Eu acho que pode ter algum tipo de comunicação realmente acontecendo entre eles. Ao mesmo ponto que o Garp é meio impossível, né? Não era pra ele estar naquela ilha naquele momento. Então essa luta nem deveria estar acontecendo. Só que eu sim, eu acho que o Sengoku e o Garp, eles devem saber o real motivo da saída do Alki-Gi e o que ele está planejando. Eu sempre gosto de falar pra vocês. Olhem as falas do Alki-Gi em Punk Hazard. Ele não virou um cara ruim, ele não virou um vilão. O Oda não vai ignorar aquilo porque é completamente aleatório transformar ele em um vilão. E a cena do 1088, aquela cena final do Alki-Gi com um olhar bem sério, parece até que ele está chorando e as suas lágrimas congelaram, comprova isso. O Alki-Gi tem que continuar no seu disfarce de pirata do Barba Negra. Então ele teve que lutar realmente com o Garp. Pode não ter acontecido comunicação porque, como eu disse, o Garp não deveria estar naquela ilha naquele momento. Então ele teve que lutar pra continuar mantendo o seu segredo como um agente secreto infiltrado. Só que o Alki-Gi pode fazer outras formas de intervir pra que o Garp não seja morto pelos piratas do Barba Negra. Porque eles estão bravos e eles não querem saber. Eles matam mesmo, você viu lá com Barba Branca o que aconteceu em Marineford. O que o Alki-Gi pode ter feito ali? A impressão é que aquela lança de gelo realmente empalou o Garp. Mas por que não ele só criou na parte superficial, na parte de cima onde tem um ferimento pra estancar o sangramento? Ou então os piratas chegam pra matar ele e falam Não, o Barba Negra não queria negociar? Vamos manter ele vivo. Então ele vai usar um pouco do diálogo com esses piratas pra manter o Garp vivo o máximo de tempo possível. E ainda vamos ter uma conversa franca acontecendo entre os dois. Eu não acho realmente que aconteceu qualquer tipo de coisa combinada. Porque foi bem tensa essa batalha e alguns dos golpes que foram desferidos ali foram realmente imortais. Felizmente eram duas lendas lutando e sabem se defender muito bem. Garp ainda volta. Oda não vai perder a oportunidade. Pode anotar aí de desenhar Luffy, Dragon e o Garp todos juntos em uma cena. Como é que ele vai matar o Garp antes disso? É impossível acontecer. Tem que ter uma cena dos três dormindo juntos. Igual o ele e o Luffy lá em Waters. Seria bem legal. Tá bom? Dark Poseidon. Se o Shiryu da Chuva ativar sua habilidade de invisibilidade. Após isso ativar o Haki de armamento. O Haki vai sumir. Olha que coisa interessante. O Haki ele é invisível. Sabe aquela armadura negra que você vê? Ou então todas aquelas luzes no anime que parecem disco voadores chegando. Aquilo não existe. Como diz Padre Quevedo. Aquilo é somente um efeito visual para você entender que está sendo utilizado a Haki do armamento. Sim, aquela coisa preta que aparece com aquela armadura. Ela é completamente invisível. Volta em Marineford. Você viu alguma coisa disso acontecendo lá? Não. Por quê? Porque não sabíamos o que era Haki. E aí eles colocaram todas essas colorações e tonalidades. Obviamente para combinar com o próprio nome de Haki que tem cor no seu nome. Na sua nomenclatura. Mas também para ficar mais fácil de identificar para os fãs. Quando isso está... E até hoje ainda é difícil, né? Fala a verdade. Às vezes tem Haki do Rei e você fala... É Haki do Rei? Ou será que é Haki do Armamento? O que aconteceu aqui? O Oda tem que deixar umas dicas ainda. Colocar alguém espumando pela boca. Escrever alguém chocado. Meu Deus! Aquilo é Haki do Rei. Para a gente saber a diferença. Porque os raios negros que aparecem. Eles confundem bastante. Então a coloração em si. Ela não existe. Então o Shiryu pode usar Haki do Armamento. Mesmo invisível. Que isso não iria denunciar a sua localização. Insane Mindy mandando uma Dejujutsu Kaisen. É possível que o Sukuna tenha mais de uma técnica amaldiçoada? Até onde eu entendi a técnica dele. É a de corte. Porém na luta contra o Jogo. Ele fala uma língua estranha. Ele ativa uma habilidade de fogo. É possível que a real técnica amaldiçoada dele seja a troca de corpo. E cada vez que ele troca de corpo. Ele consiga assimilar a técnica amaldiçoada daquela pessoa. Ou em série. Minha teoria pessoal desses poderes do Sukuna um pouco diferente. Principalmente essa flecha de fogo. É que no passado ele comia outros feiticeiros. Fez só besteira. Ele comia. Comia com a boca. O que você está pensando aqui? Isso aqui é um canal de família. Pensa besteira. Mas ele consumia outros feiticeiros ali no passado. Meio que canibalismo. Tem umas conexões muito interessantes. Principalmente porque o seu golpe. Que você falou de cortar. O clivar. E o desmantelar. São coisas utilizadas para desossar. Geralmente usadas em açougue. Ele sabe. Para desossar carne. Desossar boi. Então é um golpe muito ligado à cozinha. E tem essa teoria do Sukuna sempre cozinhando. E fazendo essas coisas. Pode estar relacionado a isso. Ele consumia. Vou colocar assim. Porque ele consumia outros feiticeiros. E conseguia usar os seus poderes. E sabe essas tatuagens que ele tem no rosto? Isso aí poderia ser cada uma das técnicas que ele armazena. Ao mesmo ponto. O Sukuna. Ao qual foi inspirado realmente. Ele tinha algumas armas de posse. Que vemos já ele carregando aquelas armas divinas. Mas ele também tinha um arco e flecha. Em uma das suas mãos. Dos seus quatro braços. Então pode ser uma técnica inerente dele. Mas é uma habilidade bem diferente. Criar chamas. Criar fogo. Pode ser realmente que ele consiga usar. Habilidades de feiticeiros. Que ele veio a consumir. E essa coisa de troca de corpos. Não é assim que funciona. Quem eu acho que faz isso. É o Yuji. Já foi meio até que revelado aí no mangá. Mas pode ser que quem consumiu os dedos do Sukuna. De alguma forma. Acabou passando um pouco desse poder. O Sukuna roubou sua técnica. Porque não foi dito que o Yuji. Ele herdou um pouco da técnica amaldiçoada do Sukuna. Pelo Gojo. Por que não ser ao contrário? Quem tentou consumir o dedo do Sukuna. Para ficar mais forte. O Sukuna foi. Tomou o seu poder. Então a minha técnica é isso. Está ligado diretamente ao Sukuna. Cozinhando esses feiticeiros. Realmente pegando os seus poderes. E tem muitas dicas. Relacionadas a isso. Tá bom? Sobre realmente ele consumir essas pessoas. Para pegar seus poderes. Olha lá. Bruno000. Gostaria de saber se você tem uma opinião. Sobre a raça do Moria. Se pode ou não ser uma raça especial. E se essa raça poderia ser. De alguma relação ou de divergências aos Lunarianos. E se aparentemente. Uma das poucas raças com chifres. Poderiam ser a mesma raça de Zback. O que me faz pensar. Que é a raça do Moria. Os caras levantaram 85 vezes raça. Olha só. O Moria ele é humano. Sim. Não é de nenhuma raça diferente. De nenhuma espécie diferente. Ele é um Geek. Todos os Itibukais. Eles tem temática de animais. O Geek com Moria. Você tem o Draculi. Mihawk. Você tem a Boa Hancock. Então tem Cobra. Tem o Jinbe. Que era o Homem-Peixe. Mas. O Moria ele é humano. Mas o que o Oda quis fazer aqui. O Oda ele traz muito esses personagens. Estranhos. Diferentes. Pega o Emporio e Vankov. O comecinho de One Piece. Ele tinha muito disso. E o Moria foi um desses. Figurões que acabou surgindo. Na mente louca. De Itiro Oda. É uma coisa meio. Body Transformation. Sabe aquelas pessoas que colocam. Chifres. Por debaixo da pele. Uns alargador gigante. Piercings. O Moria foi usado. Mais ou menos dessa forma. E foi criado. Utilizando esse conceito. Então ele é humano. Que faz uma alteração. Corporal. Se pudermos colocar assim. Tá bom? Não é de nenhuma espécie diferente. De nenhuma outra raça desconhecida. No mundo do Eopi. Isso é apenas. Um personagem maluco. Criado pela mente mais maluca ainda. De Itiro Oda. Fedoramem. O que você acha do Tite ter o corpo do Zeebeck. Na escuridão. Sem vida. Mas petrificado. Usar o Seraphim. Para retirar a petrificação. E a sombra de Garp. Para dar vida ao corpo. Com uma sombra poderosa. Será que o Zeebeck está petrificado. E morto ao mesmo tempo. Ou será que a petrificação. Mantenha essa pessoa viva. Por todo esse tempo. Eu acho que pode acabar indo. Por dois caminhos. Diferentes. A sombra do Garp. Sendo usada em algum corpo. Para chocar o Luffy. Como o Ace. Imagina o Ace. Com a sombra do Garp. E a coisa de despetrificar também. Apesar que a Bo Hancock. Disse que somente o usuário. Pode despetrificar. Quem foi transformado em pedra. Então o Bo Hancock. Transformou alguém em pedra. Só ela pode fazer isso. O Barba Negra. Precisaria. Dessa fruta da Bo Hancock. Para despetrificar alguém. Que teria sido petrificada por ela. Caso ele utilize a S-Snake. Então fica um pouquinho limitado. Nossa linha temporal. Já a coisa da sombra. Eu acho muito válido. E o Z-Back. Preso na escuridão do Barba Negra. É mais legal ainda. Eu adoro essa teoria. E é uma teoria pessoal. Inclusive eu trouxe para vocês aqui. O desaparecimento de God Valley. Talvez o Z-Back. Tinha sugado tudo ali na escuridão. Apesar que depois eu mudei. Agora. Tinha sumido na escuridão. Agora está voando por aí. E disparando lasers. Como aconteceu ali em Lusa. Mas é uma teoria. Que eu acho muito interessante. Que na Yami Yami no Mi. Existe essa dimensão perdida. Num buraco negro. E o Z-Back possa. Estar preso lá dentro. E o Barba Negra. Por isso que ele tem todo esse conhecimento. Essa proximidade. O sabre de Z-Back. Estava especificamente atrás. Após dessa fruta. Porque ele sabia que tinha alguém muito poderoso. Preso dentro dela. Pode acabar sendo duas coisas diferentes. Eu gostaria de ver o Z-Back. No seu auge. Como ele foi preso lá. Realmente um pirata poderoso. E não com a sombra do Garp. Porque. Lembra? Que tem esses trejeitos. Que acabam passando para o corpo. Então fica um pouquinho estranho. A sombra do Garp. Pode ir acabar indo. Sei lá. Para o corpo do ex. E faria mais sentido. Seria mais interessante. O Z-Back. Aparecer como sendo ele mesmo. Ser despetrificado. Ou tirado dessa escuridão. Eu ainda acho que essa figura. Vai aparecer na série. Talvez fundido ao Barba Negra. Explicando aí. Essa coisa dos três corações. Das frutas que ele pode utilizar. Mesmo assim. O Itirona tem alguns caminhos muito interessantes. Para seguir a partir desse ponto. E certamente. Eles envolvem. Garp. O seu poder. A sua sombra. E o que o Barba Negra queria fazer. Com a fruta da Bo Hancock. Essa Snake. Vai acabar sendo raptada lá em Anghead. Podem anotar. Mas são canelas. Já soprou aqui no meu ouvido. Alessandra Garcia. Depois de ver um dos últimos vídeos aqui. Sobre o Luffy. Defiando lentamente. Por conta daquela temática. Aquele mini arco oculto dele. Tirando sua vida. Com o Emporio Vankov. Ou então seus Gears. Literalmente consumindo seus anos de vida. E se perguntou. Se os anos do Luffy. Que ele perdeu de vida. Não foram apagados. Por conta da sua morte. E renascimento. Lógico que isso. Ia ter que ser explicado também. Mas faria sentido. Não? É um excelente questionamento. Mas como eu acho. Que todas essas coisas. Que envolveram o Luffy. Estão ligadas diretamente. Ao seu declínio físico. Sabe? Como a doença do Roger. Que não sabemos. O que é exatamente. Que causou aquela doença do Roger. Ainda. Porque ele ficou doente. Mas. Essas coisas do Luffy. Estão mais ligadas. A ele começar. Talvez a definhar. A realmente ficar doente. Por conta do uso excessivo. Do seu poder. Afeta o seu coração. Afeta o seu corpo. Então. A coisa da morte. Renascimento ali. Com o Joy Boy. Quando ele despertou os tambores. Da libertação. Eu acho que isso não resetou. Entendeu? E o Gear 5. Até onde já vimos. Ele também tem um drawback. Que o Oda ainda não explorou. Não explicou pra gente. O que de fato ele faz. Você vê que o Luffy. Ele começa a derreter. Ele começa. Vai ali. Cata. E bombeia mais o seu coração. Pra voltar a forma de Nika. Eu gostaria que o Oda voltasse a temática. Principalmente pra se conectar ao sonho. Do Chopper. Beleza? E se você se pergunta. Mas o Luffy morreu mesmo? Ali contra o Kaido. Como é que ele morreu e voltou a vida? Ele morreu tá galera. Você vê que o Momonosuke. Ele fala a voz do Luffy. As pessoas estão comentando como a voz do Luffy. Realmente desapareceu naquele ponto. Então você tem diversos personagens. Que confirmam isso. Momentaneamente. Em alguns quadros. E também tem o coração do Luffy parando de bater. Nesse ponto. Você vê que não tem mais nenhum som do seu coração batendo. Mas como é que ele voltou a vida? Da mesma forma que o Enel voltou a vida também. Lembra do Enel? Ele não morreu e sua fruta não deu um choque elétrico no seu coração e ele voltou? Os Wands principalmente tem vontade própria. Então os tambores da libertação vieram uma bambeada ali no coração do Luffy. Foi quando ele voltou a vida e aí ele despertou o seu poder. Porque ele acabou entrando em sintonia. Ele deu sua vida pela liberdade do povo de Wano. E foi assim que Nika, a fruta em si, descobriu que aquele era o usuário que realmente ele estava procurando. Alinhados os dois, fruta e Luffy, a fruta deu um impulso ali no coração e ele voltou a vida. Não acho que apague, tá? Justamente por isso. Porque eu não acho que são somente números que foram tirados. Eu acho que está ligado diretamente ao seu corpo lentamente. E sofrer consequências pelo uso extensivo desse fruto. Que mexe bastante aí no seu coração principalmente. Vamos lá, o JPRC, Itan, significa forte e robusto em hebraico. Ribarom é o título da aristocracia europeia. Significa barão. Nesse caso pode-se ficar barão robusto. Visto que o país de Wano parece ser um agloberado de ilhas. Nus Juru poderia ter sido um barão de uma dessas terras e de alguma forma acabou sendo prejudicado pelo Joy Boy. Por isso se uniu ao imu e isto faz conexão com a teoria dos Gorosei também serem imortais. Eu estava rindo aqui do Itan do hebraico e eu lembrei do Malakoi do hebraico. Será que vai ter um... Gorosei Malakoi aí também? Olha, eu acho que pode ter conexão com o Wano sim, com toda a certeza. Visto que inclusive ele tem uma espada que parece ser uma das 12 lendárias, né? Que é a Shodai Kitetsu. A primeira espada mais poderosa e uma das 12. Se você for ver, essa teoria é bem antiga. Muito por conta da guarda, da espada que é bem parecida com a Nidai e com a Sandai Kitetsu. Então seria interessante ele ter uma lâmina que foi feita em Wano pela família ali do Itetsu, né? E ter conexões. O seu nome, essa coisa do Juru, né? Tinha o Zoro Juru. Lembra? Que era um jeito que as pessoas chamavam o Zoro ali também. Acaba tendo uma certa conexão. Então assim, é uma coisa interessante. Só que também tem outros personagens com temáticas samorescas. Que palavra é essa, né? Mas tem outros personagens que poderiam acabar sendo encaixados também em Wano, mas não necessariamente vieram de lá. Posso citar aqui o Kumadori da Sip9. Ou Isho, Fugitora, né? Podem ser que eles vieram de Wano. Pode ser. Sei lá, descendentes daquele barco que fugiu de lá há 55 anos. E foi se espalhando por aí. Pode acabar tendo esse tipo de linhagem, de vínculo. Mas o Oda, ele já colocou outros personagens assim. E a coisa do Ethan, do Malakó e do Hebraico. O Naziru, na verdade, é pra fazer um joguinho de palavra pra Vênus, né? Então tem o nome do planeta. O que eu acho que chama mais atenção ali é Vênus em si do que o nome completinho dele. Tá bom? Biel Alves, a Rumble Ball liberaria novas transformações em qualquer Zoan? As do Chopper atualmente, que ele usa e consome, eu acho que não afetaria. Mas ele pode fazer um estudo pra determinado fruto e sim alcançar novas transformações. Não à toa, conseguiram despertar o Beppo pra sua forma Sulong. Olha que coisa maluca, né? Sem ter uma lua cheia nem nada, ele conseguiu fazer ali uma Rumble Ball que transformou o Beppo na sua forma Sulong. Então eles conseguem fazer isso. O Luffy, por exemplo, poderia ter outras transformações. Eu já acho, inclusive, que o poder do Luffy, os Gear 4, funcionam muito semelhantes a Rumble Ball. O Luffy é um gênio em batalha. Ele conseguiu criar realmente movimentos com sua fruta aonde outra pessoa não conseguiria. Eu costumo falar que os outros usuários do Luffy não despertaram essa fruta porque eles, sei lá, trabalhavam em circo, né? Ficavam um bolecão de borracha lá balançando e não conseguia fazer nada. O Luffy, apesar da cabeça, o Brain Man dele funciona em batalha, tá bom? Ele é bem genioso, né? Então, todos esses movimentos que ele criou, o Gear 2, que eu acho muito legal, ele bombeando o sangue pelo seu corpo, fazendo ele aquecer e com isso aumentando sua velocidade. Então você tem o Gear 3 onde ele sopra o ar pra dentro dos ossos e deixa o seu pulo gigante. O Gear 4 é mais refinado. Ele envolve Haki contendo toda essa pressão e soprar somente nos seus músculos. Então por isso que o Snake Man tem toda aquela potência, aquela elasticidade concentrada do Haki pressionando. E você vê que ele usa formas muito parecidas com a Rumble Ball do Chopper. Porque também é uma zoa, só que obviamente sem se valer do que o Chopper veio utilizando. Usando toda a sua engenhosidade e a sua fruta da borracha, ele conseguiu fazer várias coisas interessantes a acontecer. Um outro usuário que come essa fruta do Luffy, eu duvido que conseguiria fazer as mesmas coisas que ele faz. Poderia ter alguém forte que usou e fazer coisas completamente novas. Então o Luffy já segue pra esse caminho. Se o Chopper der algo pra ele, quem sabe ele aciona a sua forma completa de Nico del Sol, cabelinho de chama. Que eu ainda acho que vai aparecer. Esse Gear 5 do Luffy contra o Rob Lute não é a forma final. Eu não quero... Fala a verdade, né? Vai chegar lá no final, Barba Negra de forma hipopótamo. A forma final do Barba Negra, o Luffy usando o mesmo poder contra o Rob Lute. Tem que aparecer alguma coisinha a mais. Não que o Rob Lute tá no nível de Nico. Não é isso que eu quero dizer. O Luffy é superior total naquela batalha. Mas precisa de uma coisa nova. Outro, ele tem que dar aquele plot twist. Como aconteceu quando o Luffy despertou. Quando mostrou o Snakeman. Ou quando mostrou o G3 ou o G2. Tem que mostrar alguma coisa nova. Chopper pode participar disso? Pode, mas quebra um pouquinho aquela temática do Luffy tendo a sua força de vontade. Então, pensa o seguinte. Chopper consegue fazer isso para qualquer Zoan com toda a certeza. Fazer novas transformações. Só precisa sentar e estudar. E é isso. Bastante perguntas respondidas. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertidos. Se você chegou até aqui, um salve especial para você. Está abençoado em nome de São Canelas. Deixa suas perguntinhas aqui. Me segue no Instagram também, tá bom? Pode me chamar por lá que eu sempre tento responder. E é isso. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Fui. Fui. Fui.